Lá, chamo bem-vindos a mais um Penha-se-Fonte. Aêêê! Essa é a edição especial por alguns motivos. Primeiro motivo, temos o Tinho e o Takeshi aqui. É isso? Uhul! Esse pessoal do áudio vai gostar dessas palmas. O segundo motivo, muito importante, tá? Talvez mais importante do que o Takeshi e o Tinho, é que estamos lançando um college novo com o cupom CAMI e você garante que vai subir de elo, tá? Então, na loja, cupom CAMI, tá? Eu já falei, o cupom CAMI, ele dá mais desconto. O Tinho da Cash não tem cupom, é cupom CAMI. Não tem sim, não tem sim. Não tem sim, não tem sim. Olha galera, eu passava fome. Olha como você faz, ó. Galera, eu passava fome, usava o... Que é, você, a Brilhona Alguém. Estrela de verdade, hein? Que Brilhona Alguém. Um milhão por et? Ah, quem der, não precisa usar o cupomzinho. Não, usa, usa, usa. E eu acho que tinha outro motivo, eu esqueci, se eu lembrar eu falo assim, não, não. Então, a primeira pergunta hoje vai ser para o Takeshi. Porque o Takeshi é o capitão, o capitão tem que falar. Então, o Gabriel quer saber. O Lobo tá se humando. Eu não tenho se humando, nem sim. Você quer ser o capitão. Ciuminha. Ele quer ser o capitão. Pergunta do Gabriel Brito. Takeshi. Muito grande a pergunta. Jogar no top era algo planejado ou você se adaptou para aceitar a proposta da tempo? Você sempre foi nosso rival. Qual a sua expectativa de ter a maior torcida do Brasil, desta vez torcendo por você e não contra você? Vai na lação. Não tem, né? Foi de question, já chega, né? Foi. Não, não foi algo premeditado. Veio a proposta e eu comecei a jogar solo kiwi para ver se era possível ou não. Acabou que me saiu um pouco melhor do que eu imaginava. Consegui me adaptar bem a role. Top sempre foi a minha segunda função na solo kiwi. Então, já tive esse atalho. E sobre ter a torcida, no começo eu estava com um pouco de receio. Porque a Nessem foi a invalidade e estava do lado de lá da muralha e agora estou do lado de cá. Então, tinha esse receio quando eu ia vir, mas a galera estava sendo muito receptiva. Estão me dando muito apoio, bastante mensagem. Eu fico muito agradecido por tudo isso. É Nesse. Que fofo. Um minuto. Gostou? Um minuto, um minuto, um minuto. Vamos ver se quando não tiver mais cupom e cobra de novo a gente vai manter a resposta. Não, não. Cupom tá caixa. Próxima pergunta do Lúcio Henrique. Pra todo mundo. Mas eu espero que o Juque responda mais que todos. O que vocês esperam da nova temporada, depois do Nerf no Turíbulo e piques diferenciados? Vamos ver se vai ficar até pra ter, né? Pô, eu quero que chegue a semana que vem logo pra aparecer as runas novas e másteres novas. Aí sim, vai ter uma mudança drástica no meta. Porque também vai ter mudança na XP da Jungle. Isso vai impactar bastante. E nessa semana, que vai ser o próximo jogo do nosso sábado, acho que não vai mudar muita coisa. Mas daqui duas semanas vai ter uma mudança gigantesca e não tem como prever, né? Tem que esperar. Com a chegada dos... Está a convivência de vocês na GH e quais as expectativas para a Superliga ABCDE? Convivência tá foda, velho. O cara não faz de comer, né? Ele tá colocando minha vida aqui no filme A Clécia do Papai, quando ele entra no companheiro. Ele já colocou no teto, velho. Aqui o nego não cabe. O cara não fazia um parto, velho. Esse aqui tá rindo quietinho também. Esse aqui não estrangulou. O cara não faz. O cara não faz. Revelação. Estava eu na minha salinha. Um jogador chegou e falou. Oh, entupi o vaso ali. Cheguei um pet dois litros. Não vou falar quem foi. Então não fui eu, tá, galera? Uma garrafa pet, ó. Desde que tava, né? Parecia um quibe, né? Um bala assim, velho. Isso é louco, velho. É pra fechar o chave de ouro e mijar a tampa toda, né? E a pessoa que mija não passa o papel de casa em casa. Isso, parece cachorro, né? Sabe o cachorro que faz xixi do lado do vaso? Essa casa. Tem alguém que faz o recador de propôs. Não acerta o propôs. Não acerta o propôs. Não acerta o recador de propôs. Aí ele deixa ele pra dar conta da vitória. Isso já aconteceu antes. Então a gente já tem um... Ah, então. Tá limitado. Sei não, hein? Tá ficando mais... Debaixo que o banheiro não tem cabelo. Mas qual é a expectativa pra Superliga BCDE? Ganhar, né? Ganhar, né? Isso aí, é. Se a gente entrar com as perguntas que ele vai perder, aí é foda, né? Aí é melhor você ser o Picoque, porra. É isso, tá me dando três com a cabeça, né? Vocês acham que a Superliga pode ficar menos disputada por causa das mudanças de jogadores nas equipes pouco tempo antes do campeonato? Eu não acho que menos disputada. Eu só acho que o nível não vai estar tão... É, o pessoal vai estar se encontrando. Os times da... Vai ser ajudando, pelo menos, né? Vai ter patch novo entrando toda semana, meio descobrindo meta, então isso vai... A real é que vai estar... Esse negócio de descobrir meta é um problema. O Lupe deve lembrar, quando a gente foi pro Allsat, tinha acabado de mudar o patch todo. Soraca. A gente não sabia o que estava acontecendo. Aí veio o Revolta e falou, me dá mundo que eu carrego. Ele carregou pro buraco. E não fez nada no jogo. Foi muito bom, a gente banhou Soraca em todos os jogos. A gente banhou Soraca em todos os jogos, aí nos jogos que a gente não banhou Soraca, ninguém encostou no boneco. Tava todo um pouco de poder, mas a gente, caralho, Soraca é roubado. Foi muito bom. Ai, ai. Tá. E a pergunta pro Tim, que ele vai ouvir por um ano essa pergunta, provavelmente. Quanto tem sido a adaptação na Gaming House? Essa diferença. E o que você sentiu de diferente com relação a essa antiga equipe? Acho que Gaming House não tem muita diferença. A maioria é, tipo, bem igual. Na verdade, tem uma diferencinha. A comida aqui é, tipo, 10 vezes melhor. Com o Midia não tem como, da Mari. A Mari Lelé. A Mari Lelé. Não tem como. E qual que era essa pergunta? E o que você sentiu de diferente com relação a sua antiga equipe? Acho que é mais a visão de jogo do que os outros têm, que é bem diferente do time antigo que eu era. Não pode falar o nome? É, acho que é uma concorrência. Ah, o time é o tio. Todo time é o tio da Kabum, da CNB. E acho que é isso, a maior diferença. Só. Lucas, tiozão. Essa nova Liga ABC Dance era usada indiretamente como pré-temporada pro time ou vocês vão dar o sangue para conquistar o título? Júlio. Eu gosto de ta quieta do espírito já. Picoca. 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 Responde, tá quietinho. Tá quietinho. Respondeu o que? A Liga ABC Dance é. A gente ali com o sangue no olho, vai ser só pra Liga. Eu sou streamer, você não falou? Você é quem tá jogando? Não, não vai pra gente. Quem tá jogando é você. Fala aí, fala aí. Pra quietinho, fala aí. Quem tá jogando é você. Fala aí. Não, fala pra você. Eu não tô treinando, pô. Eu só tô ali streamando de boa. Fala aí. É, velho. Jogar com sangue é pra ganhar. Não acho que a gente vai entrar no campeonato pra poder perder, né? Mas é mais do que um aquecimento que você falou mesmo. É, mas é porque tem gente que vai pro Mundial aí pra ganhar experiência, né? Tem gente que não... Instagram não sei nada. Nunca fui, então... Então, esse foi o Apen Responde. Não esqueçam de deixar seu like, sua compartilhada. Não esqueçam de acessar a loja da Apen e usar o cupom cano. E o cupom MAPS. Esses aí nem funcionam, tá? Esse cupom não funciona. Mais fácil. O cupom, o Ju, com três letrinhas ali, ó. Ah, o Ju que vendeu bem, hein? Vendeu bem. Não, o seu é o melhor, mas a sua bota tá... Acabou. Até eu usaria o teu cupom. Até eu usaria o seu. Mas... Isso do cara do cara é bom, isso do cara. O L, o O e o P são, tipo, um lado ou outro. Mas tem que fazer nada duas vezes, é um esforço. Mate o meu bonitinho, digita aí, pessoal. Não, mate o meu bonitinho. Não, mate o meu bonitinho, digita aí, pessoal. Não, mate o meu bonitinho. Quem nunca digitou, digita aí, vocês vão gostar. Então até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.